A família de uma mulher desaparecida em Dias Dávila vive aí duas angústias após o sumiço da jovem. Quem está lá no local e tem mais informações é Ramon. Bom dia, Ramon, seja bem-vindo, irmão. Bom dia, Murilo. Bom dia a todos da cidade de Aratu. Viemos até Dias Dávila para falar sobre esse caso de desaparecimento de Kelly, uma jovem de 26 anos que está desaparecida desde o dia 7 deste mês. Ela saiu de casa à tarde com as duas filhas, uma de 8 anos, uma de 6 anos. E agora eu vou conversar com a mãe de Kelly, Dona Maria. Ela não quer mostrar o rosto, a gente vai preservar a identidade, mas vai continuar com o assunto. A gente quer ajudar essa família a se reencontrar. Dona Maria está angustiada, desesperada, não dorme desde o dia 7. Fica rodando a cidade de Dias Dávila, Murilo, procurando a filha e não encontra nenhuma informação. Não é, Dona Maria? É, sim, senhor. Não encontro ninguém me informa se viu ela, de jeito nenhum. É aí que eu fico mais preocupada ainda, entendeu? Desde o dia 7 que ela sumiu, que eu fico à procura dela, não acho, não acho, minha filha. Estou desesperada, me ajude, pelo amor de Deus. A gente está aqui para ajudar, está mostrando agora a imagem de Kelly, de 26 anos. Dona Maria, inclusive, relatou que ela há um tempo vem fazendo uso de medicamentos para o controle da depressão, só que parou de fazer uso de medicamento recentemente. E ela saiu de casa. Tem problemas psicológicos com as duas filhas. É uma angústia tripla, Dona Maria. Porque você tem duas netas, uma de 8, uma de 6 e também a sua filha. É, e também minha filha grávida também, duas netinhas que eu tenho. Eu estou desesperada com o caso das minhas filhas, meu Deus, com minhas duas netinhas. E ela grávida e ela tem problemas também de depressão. Me ajude, pelo amor de Deus, estou pedindo ajuda. Desespero de uma mãe que chora, angustiada. Elas moravam juntas durante 26 anos. Há três meses, Kelly começou um novo relacionamento. E aí sim, mudou de casa para morar com este rapaz. Agora, a informação é de que ela está grávida. Só que há três meses, ela não tem tanto contato como antigamente. E a angústia é ainda maior. A senhora não sabe o que acontecia dentro da casa. Se eles tinham algum problema, algum abrigo, o que motivou esse desaparecimento? Eu não sei mesmo. Quando estava dentro de casa comigo, eu estava cuidando, né? Levando as minhas para a escola, cuidando dela. Mas ela ficou um pouquinho melhor. Arrumou um rapaz, foi morar com ele. Eu não sei saber da vida dela, nem dele, não. A senhora teve contato com ele. O que foi que ele disse? Ele disse que ela saiu de casa, tem um motivo especial. Se eles brigaram, há alguma informação. Ele está ajudando a senhora na busca? Ele está. Ele falou que saiu para o trabalho. Quando chegou do trabalho, não encrutou mais ela dentro de casa. Agora, eu não sei qual foi o motivo, porque eu não moro perto dele, nem dela. Não morava, né? Só sei dizer isso. O caso foi registrado aqui na delegacia de Dias Dávila, na 25ª delegacia, que está acompanhando o caso. E a senhora quer fazer um apelo, porque sua filha pode estar nos assistindo, dona Maria. É verdade. Ela está me assistindo. E se ela estiver me assistindo, pelo amor de Deus, volte para casa, que eu estou sofrendo, minha filha, por causa da minha netinha e você. Em nome de Jesus, volte. Sua mãe é cristã, sua mãe tem fé em Deus. Você vai voltar em nome de Jesus. Um apelo desesperado de uma mãe que busca a filha de 26 anos e duas netas, né? Uma de 8, uma de 6, que ela tem também, tem as netas como filhas. E agora a informação é de que a Kelly está grávida. Daqui a pouco a gente volta com esse assunto, deixar um pouco, dona Maria, se recuperar, se reestabelecer. E a gente volta pedindo, encarecidamente, ao nosso telespectador, que tenha visto a Kelly aqui por Dias Dávila, Camarçari, alguma cidade da região metropolitana, faça contato com a polícia, faça contato também com a nossa produção. É com você, Morelo. É isso aí, Ramon. Muito obrigado. Mandar um abraço para a mãe aí, acreditando que vai dar tudo certo. Daqui a pouco a gente volta, Kelly. Qualquer informação, 999-86-0003. A família está desesperada e eu tenho fé em Deus que a gente vai conseguir ajudar essa família. Com a preocupação de uma família, a mulher desaparecida em Dias Dávila e aí as angústias só aumentam. 999-86-0003. Se você tem alguma informação, ajuda a gente. Ramon, boa tarde. É contigo de novo. A gente está de volta a Dias Dávila para falar sobre o caso de desaparecimento de Kelly, uma jovem de 26 anos, que saiu de casa no dia 7 de março, com as duas filhas. Uma de 8 anos, uma de 6 anos. Kelly está grávida. A Maria estava agora há pouco conversando com a gente, desesperada, tentando localizar a filha desde então. Fica procurando por toda a cidade, faz contato com pessoas de outras cidades, com parentes de outras cidades. Mas até agora, qual a informação que a senhora tem, dona Maria? Que ninguém viu ela, ninguém. Não sabe onde viu ela, não. Pergunto, vocês viram se essa menina passando aqui com duas crianças. Aí todo mundo fala, não, não vi não. Se eu tivesse visto, eu já falava para a senhora, mas ninguém viu. E ela foi diagnosticada com depressão, fazia uso de medicamento há pouco tempo. Ela suspendeu o medicamento por conta própria e a senhora tem mais medo ainda. Porque ela pode ter tido um surto, pode ter tido um desequilíbrio, sair de casa com essas duas meninas. É isso que eu tenho medo, né? Porque ele não estava mais morando comigo, estava morando com esse rapaz. Então, o medo que eu tenho é isso aí. Entendeu? Só isso que eu tenho que falar. É, o meu medo é esse com ela. Aí eu fico mais desesperada ainda, porque duas crianças andando com ela, aí eu fico mais preocupada ainda. A minha dor está grande. Como era o comportamento de Kelly? Ela era mais calma. Ela é calma. Ela é uma mulher calma. É uma mulher que não gosta de conversar muito, entendeu? Quieta. Ela é quieta. O comportamento dela é uma menina muito calma. Muito calma. Como eu estava dizendo agora há pouco, a Kelly saiu de casa, da casa da mãe, há três meses, após conhecer este rapaz, no qual ela engravidou. Eles estavam morando juntos. O rapaz saiu para trabalhar e, à tarde, quando ele retornou, a Kelly já não estava mais em casa. Informação é de que ela desapareceu no dia 7 de março, às quatro horas. Ela levou os documentos dela, levou os documentos também da menina. A senhora acredita que ela possa ter ido para outra cidade? Quando ela foi morar com ele, ela levou o documento, levou roupa, levou ventilador, levou as coisinhas dela para morar com ele, entendeu? E aí pegou os documentos das crianças dela e levou, entendeu? Aí eu fico mais preocupada também, pode ela ter pegado os documentos, tudo, e ter levado com ela. Mas ela deve ter pegado para sair com as duas crianças assim, né? Em nota, a 25ª Delegacia Territorial aqui de Dias Dávila, diz que procura por Kelly Florentino da Silva, de 26 anos, vista pela última vez no dia 7 deste mês, e não retornou para casa. A polícia civil, inclusive, pede que quem souber mais informações sobre o paradeiro da Kelly, se localizou ela em algum lugar, entre em contato através do número 181. 181 é o telefone para o qual você deve ligar, caso tenha visto Kelly. A senhora quer fazer mais um apelo, caso Kelly esteja assistindo a senhora? Ô minha filha, eu te peço, minha filha, se você estiver me ouvindo, pelo amor de Deus, volte para casa, porque sua mãe está desesperada. Em nome de Jesus, volte, porque eu quero ver minhas netinhas e você, se tiver essa boa, em nome de Jesus, volta, minha filha. É uma mãe que te ama, entendeu? Volte para casa. É um apelo desesperado de uma mãe que ama a filha, as netas, está angustiada há mais de sete dias, quase sete dias, na verdade, à procura da filha. Ela circula pela cidade de Esdávila, onde nós estamos, desde quando soube do desaparecimento. Então, se você localizou a Kelly em algum lugar, ligue para o número 181. É isso aí, Ramon, muito obrigado. E você pode também ajudar a família através do 99986-0003. Se você está passando por alguma situação similar, manda para a gente, porque aqui nós ajudamos. Aqui é de verdade. Aqui a gente vai para cima. E aqui, acima de tudo, sobretudo, é limpa. Limpíssima. Isso eu lhe garanto. Essa aqui, eu lhe garanto. Limpíssima. Limpíssima.